O plenário do Senado Federal aprovou a proposta de emenda à Constituição que altera as leis eleitorais brasileiras. A maior parte das mudanças passa a valer já para a eleição do ano que vem. Foram 70 votos favoráveis contra 3. O Senado esvaziou a proposta enviada pela Câmara, que incluía trechos que foram alvo de críticas por parte de pesquisadores e da Justiça Eleitoral. O principal ponto de atenção era a volta das coligações partidárias. Segundo especialistas, essa parte do texto seria responsável por ampliar o número de partidos e pela criação de legendas de aluguel. Com a votação de ontem, essa medida caiu. No Senado, o texto relatado por Simone Tebet traz incentivos às candidaturas de pessoas negras e de mulheres à Câmara dos Deputados. Há também um incentivo financeiro aos partidos. O valor que uma legenda recebe por deputado eleito será dobrado quando o ex-parlamentar for mulher ou negro. A PEC altera os critérios para que um deputado troque de partido durante o mandato, flexibilizando a troca de cadeiras. O texto muda ainda a data de posse para presidente e governadores, realizada tradicionalmente no dia 1º de janeiro. A partir de 2026, a cerimônia passará a ser realizada no dia 5 de janeiro para a presidência e 6 para os líderes estaduais.